Em mais uma ação, em prol do bem-estar da população, a Prefeitura de Araruna está finalizando com recursos próprios a construção de um espaço anexo ao matadouro público para o devido tratamento e limpeza das vísceras dos animais. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Vitor Costa esteve no local, vistoriando em loco o andamento da obra. Nós estamos aqui no anexo que estamos construindo do matadouro público na nossa cidade. Essa área de 7 de 14 é destinada exatamente para tratar as vísceras dos animais. Atualmente, tem uma área inadequada que vocês vão observar. Nós vamos mostrar a situação que o matadouro sempre vivenciou. Estamos fazendo esse anexo. Aqui nós teremos fogões industriais, nós teremos tanques para lavagem exatamente das vísceras dos animais. Toda essa área que está sendo construída será destinada a esse serviço. É exatamente nesse espaço que nós vamos acabar com isso. Um local indigno, insalubre, aonde as pessoas tratam as vísceras dos animais. Sempre foi assim. Agora, nós estamos mudando essa realidade. Estamos construindo esse espaço de 7 por 14. Uma área aonde traz respeito, dignidade para o trabalho das pessoas. Essa é a antiga realidade. Esse será o futuro. É assim que nós estamos construindo essa cidade. Com respeito, com dignidade, as pessoas. Aqui se diz, aqui se faz. Aqui se diz, 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 aqui